Fala aí seus filhos mas veia punheteira Pra vocês estão com uma ciriria aqui de caminhão Vou tentar continuar aqui o jogatinho de teto e filho Que... É corrido mano Não tenho certeza Eu acho que vou precisar daqueles carros lowrider né É do Cesar Cadê ela? É gobaiana Acho que aqui tem... É aqui não? Bingo Estranho mano Eu não lembro dessa miss... Que... Estou procurando mais nas missões do... Do verdade O Trutz Ou é aquela de tirar fora? É uma espécie que falou... Corre de cedo Bom... Vem ver né Ah tá Tá ligando É aquela que tem... Corre e volta Ei, eu estou esperando por sempre mano Onde você foi? Desculpa Holmes Eu não tinha ideia de onde a corrida seria Que... 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 Uma... Uma... Nós temos... De... Uma... Que... 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 Também... Porque... E... Que... Que... E... Que... Que... Ah mano só um adendo é gente eu não sei porquê ontem A outra hora que eu gravei deu um bug eu não sei porquê o meu bug do Jotaro disse tipo o áudio sai atrasado mano Eu não sei porquê isso É foda viu O caramba O Harry Potter ele dá fenda Deu esse bug também no meu PC antigo eu não sei que aconteça Mano eu não vou pular o selo ali ó Toda vez que eu vou fazer isso dá merda Oh caramba Me desgramego Acho que os caras estão ganhando uma tranca Eu acho que eu fiz uma volta meio idiota Nunca passa o caminhonete aqui agora resolveu passar para trolar O um 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 Cara, ele não vai te cumprimentar. Pode cortar, mofo. Essa mão de coçar a pinta com bunda. Dê-me uma chamada. Talvez você possa fazer um pouco de negócio juntos. Sim, eu posso apenas fazer isso. Eu acho que essa é a nossa chamada, Cole. Gostaria de conhecê-lo. Gostaria de conhecê-lo. Gostaria de conhecê-lo. Olha, Catalina. Você chamou isso, não lembra? Justiça. O que tipo de cara você é? Quando eu digo business, eu quero dizer que eu amo você. O que? Quando eu digo que eu não me interesse, eu quero dizer que eu amo você. E quando eu digo que eu amo você... Então, o que o diabo é isso? Eu não posso manter meus fashions, Holda. Eles precisam de release. Isso foi uma boa release. É como atingir um homem com um frio enquanto ele dorme. Esse cara... Esse é meu novo homem. Por quê? Você está fichado? Você vai lutar comigo? Hã? Não, não. Eu posso levar um jeito. Fichado com um coelho. Agora vamos rodar! louca, aoulta! Tchau. oi mano é assim mesmo ninguém tem de mulher e nesse volume manual de cinco mil páginas o a cinco mil se não sou o índice eles não pegam atalho e eu sou muito trapaceiro esse carro parece um relâmpago marquinhos Oh, mas vem cá, o carro daquela hora não era branco, e tá preto? Aqui tem que ser muito maciota, GTA sendo GTA né? Eu vou por aqui, você é louco, não compensa não Vai que eu caio na trollagem de bater no celeiro e virar a roda pra cima e pronto Eu não fico pensando, tipo, como que os caras projetaram o mapa? Tipo, quando eles projetam e já pensaram em tudo e sempre Caramba Os caras devem ser fodidos demais Pronto Pronto Você acha que você é louco? Mas você está perdendo o ponto Não só ele era rar, mas ele foi satisfeita Fundo O que você vai dizer sobre isso? Retiro Com o avanço de uma avanço de uma avanço de um carro, eu sei O que é? O que é? O que é isso? A garota ou a pola? Tchau, senhor Tchau, senhor Johnson Eu não vou esquecer você Ei, espera um minuto, bicho O que é isso? A garage em San Fierro Meu amado precisa de seu carro para ir para a Liberty City Liberty City? Sim, tudo bem, tenha um bom tempo Eu ganho Tudo bem Ok Vamos, eu não vou te perder Tchau Eu disse que deve ter uma liga Aê Conseguiu mamar Hum Engraçado, eu confundi, achava que primeiro era a missão dele e depois que era essa Mas tudo bem É porque eu acho que... Oh, nossa É porque eu acho que agora vai liberar São Francisco Ah, talvez eu não vou lembrar tudo certinho na ordem, né? Burro Ah É claro que eu vou lembrar do... Das missões, mas eu não vou lembrar na ordem certa Eu também estou querendo demais, né? É porque... Não sou... Tombeia recorrer Nilf... Veja vocês... Aquele velho do biguadinho, biguadinho taturana, biguadinho enxadra, se ele souber que eu falei isso, ele chamou o muçomano para me processar. Ah, porra de televisão tem tudo, bilal pequeno, ninguém tem colhão. Opa, passei. Opa, aproveita que está de cabeça para abrir e dá uma cagada e usa uma bosta de shampoo. Dizem que bosta é bom para o cabelo, porque o cabelo de cu não cai, da cabeça cai. O gai, você tem uma cabeça? O gai, você tem uma cabeça? Agora vem a parte mais imbecil do jogo. Ah, eu estou sendo. Ah, não, está aqui. Mas essa aqui que é mais rápida. Não vai ficar com esse maçarico não. Não vai ficar com esse maçarico não. Eu estou sendo. Cu... Sua cabeça? Não... O que é mais? Cara, não caiu sozinho, mano. Ah, não, está de putaria, mano, mas. Não entendi porra nenhuma, mano. Vá tomar banho, mano. Ah, tu vê por que eu não coloco tudo de uma vez e depois detona? Já é guisse? Não entendi. Foi nada agora. Poxa. Sacaneio, hein? Nossa, tem coisa pra boa, né? Como que ele caiu, me fala? Eu falo, mano. Será que tipo... Essa incompetente ficou um tempão aqui, mano. Não fez nada. Sabe o que que é nada? Ah, mano. O que que tá acontecendo, velho? Ele explodiu o bagulho aqui, velho. Tá caindo sozinho o helicóptero. Caralho. Daqui a apulcinha. Que qual que é que estou a superar? Ainda bem que ele caiu e não detonou essa Kombi de pamonha. Ah, você gosta de andar na cobra? Andar montadinho na cobra? Não sei. 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 Só isso? O que é isso? O que é macrame? Nossa, que voz grossa. Eu fico até excitado. O que é isso, meu amor? O que é isso? O que é isso? Ah, agora eu sou mais idiota que tem. O que é isso? 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 E, cara... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi acidente É para mostrar que tem buzina nessa missão E aí, Jethro? Pega aí, cara. Eu pedi um trabalho verdadeiro. Pega aí, verdadeiro, cara. Oh, cara, eu te ganho? Porque eu sinto que eu pagou por esse dinheiro, cara. Não, cara, nós estamos bem. Jethro, Carl. Carl, Jethro. O que é, cara? Podemos ir ao hospital? É aqui em Santa Flora. Jethro, que raio de nome que é Jethro? Não, o governo é. Mas é uma história longa. Então, você sabe, como... O que é o problema, cara? Eu estou abrindo a garrafa e a porta e procurando a grana. Você sabe, carros, carros, carros e toda aquela coisa. Você é maluco? Os velhos da garrafa. Não? Eles estavam conhecendo a garrafa na liqueira. Se eu me lembro, certo? Ah, mano, estragará a graça dessa frase. Tipo, ele pergunta, assim, como fazer um papo cagando na floresta. Mas, tipo, ele deve ter censurado por... Cadê? Porque, tipo, na tradução feita por fã, ele fala, mas... Mas, no... Nessa, eu funciono. Acho que eu errei feia a rua aqui. Essa cidade é meio complicada. É tipo São Paulo, isso daqui. Nossa, mano. Não, não. Hum, bandeira gay. Nossa, carro veio de retro, hein? Tô falando que esse tipo de São Paulo tem parada gay, tem, hein? Espere! O que estamos aqui, de qualquer forma? Nada. Oh, não se veja. Abre os olhos. Pensar sobre uma garrafa branca. Você está caindo. Ok. Vamos ver se podemos encontrar o nome. Ele está trabalhando em um banho de fogo, mano. Ele está trabalhando em um banho de fogo. Ele está trabalhando em um banho de fogo. Vamos, cara. Vamos, cara. O que é isso? Você não quer saber. Por quê? Você sabe o que é um neurofone subdermal? Um o quê? Exatamente. Às vezes é melhor que ele está fazendo um barco. Nossa, cara misterioso. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu estou aqui, por favor. Você está aqui? Eu estou aqui, por favor. Vou ver a vida. Não é? Nossa, mano. O que está acontecendo? Meu amigo Carl aqui abriu a chup shop. Jethro está aqui. Sim, é legal, cara. Eu tenho alguma coisa para cuidar primeiro. Então, você me diga onde vocês vão estar, e eu conheço os caras lá. A garagem está na terra de páscoa e as portas. Eu vejo vocês depois. Ok, próxima parada é a estaciona da cidade. O que? Você é sua mãe? Por que? Se eu te disser, a probabilidade é que você vai ter uma prova na sua cabeça em um mês. Como, escute o cara, cara. Ele é realmente sério sobre essa coisa. Ele começou a me assar com toda essa coisa, cara. Ninguém nunca vai explicar assim qual que é a desse cara aqui. Mas que falaram assim, vou fazer uma missão com essa cidade, porra. Mas que falaram assim, vou fazer uma missão com essa cidade, porra. Eu repetiu. Eu repetiu. O que é que aconteceu, Trum? Olha, o que aconteceu, Trum? Quem estava lá? Quem estava lá? Não, não me perguntar para lá. Escute a Jethro. O que se eu te ensinasse? Nós nunca fomos para a Terra. JfK vive em Scotland, Janice Choplin. E a única razão de que nós estivemos na guerra dos últimos 45 anos foi porque o Snake tem um ano e ele foi para lá. Bicho, ué! Que merda, Deus! Ah, tudo bem. Deixe-a lá. O cara achou que... ... bugão. Nossa, mas se eu caísse ali, tá o f***. Ah, se bem que tem checkpoint agora, não. Isso é bom. Nossa, o cara está no bico. Ele precisa de uma ajuda. Deixe-me alone, Berkley. Isso é stalking. Oh! Ei, Trum. Entra aí. Eu vou deixar você dentro enquanto a drive. A casa, James. Deixou o brinquedo. Carl, zero. Zero, Carl. O que é? Carl está abrindo a garagem em um quarto. Eu disse que você é o homem a falar quando se trata de eletrônicos. Na verdade, eu sou o único homem a falar. Grady. Ele é indestrutível. Não é mais. quebrado. Ah. Seja. Seja. O que é? O que é isso? Eu não posso ficar com a cara? I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no accounting. No, idiot. Property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn a property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sounds big time to me. Look, Carl, this place is going to get on its feet. And when it does, we are going to have money. If you want to make something of yourself, you got to let your money work for you. Look, I wouldn't even know what a story. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, hon. Man, you chose her. I'm stuck with her. I'm stuck with her. I'm stuck with her. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? O que é?